Salve rapaziada! Chegando aí, hoje a gente vai superior norte, né, infelizmente não conseguimos pegar o norte de novo, aí a filinha básica, né. O copo fizeram a partida, senta dentro de crédito no copo! Olha o copo na mão, o copo na mão é vendaval, hein. Agora vamos subir as escadas rolantes aí, ó, pra quem não conhece o superior norte, tem um monte de escada rolante, são uns três andares mais ou menos, ó. Vamos subir junto com a TV ao viver, né, rapaziada. E aí, rapaziada, a gente encontrou a galera aqui no superior norte, como você chama? Marcel! Marcel! Marcel, Victor e... Marcel, Victor e... Samuel! Samuel! Quanto vai ser o jogo hoje, rapaziada? Mano, três a zero hoje! Quatro a zero! 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 O coração é o campeão dos campeões que é grande O coração é o campeão dos campeões que é grande O Everton é o campeão dos campeões que é grande O são os campeões que é grande O bagulho é louco! Ele viveu um pisciclo com o cachorro O bagulho é louco! Ele viveu um pisciclo com o cachorro É Bruno Henrique! É Bruno Henrique! Sa, sai da frente, saquinho do lar é chapa quente Sa, sai da frente, saquinho do lar é chapa quente Sa, sai da frente, saquinho do lar é chapa quente Juca, 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 juca Aua, aua, o pericona genial Fala, 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 Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala! Eu vou falar palestra, vamos colocar, eu coloquei 3 a 0. O ar dele, o socorro é tudo. Calê, oh, eu sou Palmeiras, estou creando, vivo todas que me guer, enquanto o meu porto, meu único amor. Calê, oh, 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 1. Pizza fresquinha aqui é 10 É isso aí rapaziada Mais um jogo aí presente Hoje a gente foi lá do Superior Norte Não consegui pegar o Norte Agora o próximo jogo aí no Allianz, Palmeiras e Ponte E o próximo jogo do Palmeiras Sábado agora contra a Bicharada E é isso aí Você que não é inscrito no canal se inscreve no canal Felipe Donati deve estar gravando agora Nesse momento Fala Palestra Ele deve estar subindo daqui a pouco Então é isso rapaziada Valeu pela força, é nóis, fui Tchau 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 Tchau, tchau.